Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 17ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos cora por horas de quatro diretores, portanto hábito a deliberar. E temos as atas da 16ª reunião pública ordinária da diretoria, a 6ª ata da reunião pública extraordinária para aprovação. Dago do diretor, se tem alguma observação, não tendo, considero aprovadas as duas atas da reunião. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vão deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 2, 3 e 8 foram retirados de pauta. Informo também que serão deliberados os itens na ordem normal que já foi divulgada. Então passo a chamar o item de número 1, processo 48.500.1.222.2044. Resultado da audiência pública 74 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de termo aditivo aos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia em decorrência da edição da resolução normativa 643 de 2014, que alterou a 443 de 2011, a qual estabelece a distinção entre melhorias e reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade de concessionários de transmissão. Diretor relator, doutor André Peptoni. Bom dia a todos. Na 47ª reunião pública da diretoria em 2014, que ocorreu em 16 de dezembro, esse colegiado decidiu aprovar a resolução 643. Essa resolução 643 alterou a 443 de 2011, resolução que estabelece a distinção entre melhoria e reforços em instalação de transmissão sob responsabilidade concessionária de transmissão. Nós aprovamos a revisão 1.1 do módulo 9.7 do PRORET, alteramos a redação da resolução 435 de 2011 e também revogamos a resolução 491 de 2012. Estabeleceu-se prazo às transmissoras para enviar informações referentes às melhorias que entraram em operação comercial a partir de 1º de janeiro de 2013 para análise da ANEL e, por fim, definiu-se prazo ao ANS para enviar as alterações do procedimento de rede para aprovação da ANEL. Em razão dos aprimoramentos aprovados na resolução normativa 443 de 2011, a diretoria também resolveu aprovar a abertura de audiência pública na modalidade documental que teve o transcurso entre 18 de dezembro de 2014 e 16 de janeiro de 2015, que é ato que visava aprimorar a proposta de termo aditivo ao contrato de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica fundamentado pela nota técnica 354 da SRT e da SCT, nota técnica conjunta. E, segundo as duas superintendências, em todos os 224 contratos de concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica assinados ou em via de serem assinados em decorrência dos leilões já realizados, a fórmula de reajuste da receita anual permitida da RAP, que está no contrato vigente, não contempla a parcela de receita específica associada a melhorias. Então, a audiência pública se deu para avaliar um texto que implementava na fórmula da RAP a questão da remuneração das melhorias. Então, somente isso. E, desse modo, no termo aditivo ao objeto da audiência pública 74, foi proposta a inclusão de duas parcelas na fórmula de reajuste da RAP como segue. Então, foi a parcela da RAP referente a melhorias, concluídas até o final do período I-1 nas instalações de transmissão e operação comercial, e também a parcela da RAP referente a melhorias previstas para serem concluídas até o final do período I nas instalações de transmissão e operação comercial. São essas duas parcelas que estão sendo adicionadas. E as contribuições encaminhadas na audiência pública 74 foram avaliadas e consolidadas pela SCT e pela SRT, e constam da nota técnica conjunta 114, de 16 de abril de 2015, e de seus anexos. Curatoria. Trata-se aqui de alteração, proposta de alteração dos contratos de transmissão por meio do termo aditivo. A procuradoria não usou o parecer nesse caso, mas teve uma interação muito forte com as duas áreas para a construção da melhor forma de se fazer esse aditivo e a redação, e acabou que se percebeu que, dado que os contratos não eram exatamente iguais, a melhor maneira seria que se acrescentassem na fórmula do reajuste essas duas parcelas. Então, essa foi a contribuição da procuradoria, que depois aprovou também a minuta do contrato que foi submetida à audiência pública, e que é agora também submetida à deliberação da diretoria. A audiência pública 74 recebeu nove contribuições, encaminhadas pelo ONS, pela ABDIB e a BRAT, duas associações setoriais, e também pelas concessionárias CE, Eletro Sul, Furnas, CEMIG, Eletro Norte e a TAISA. O agrupamento das idênticas resultou em sete contribuições distintas, das quais está três para o termo aditivo e quatro contribuições para aprimoramento da nota técnica 354. E a tabela 1 apresenta o resumo do resultado da análise das contribuições ao termo aditivo. Então, foram três, uma foi aceita e duas contribuições parcialmente aceitas. Então, acho que essa aqui foi a audiência pública mais exitosa em termos de recepção de contribuições. Não teve nenhuma negada. A SCT e a SRT examinaram as contribuições da nota técnica 114, cujas conclusões devem ser acolhidas pelo colegiado, e as contribuições tratam da adequação na forma do reajuste, da identificação das receitas associadas às melhorias executadas em cada módulo, e tipo de instalação de transmissão e do impacto das novas rubricas no sistema de gestão de transmissão SIGET da ANEL e nos sistemas computacionais do ANS. E como resultado, o termo aditivo deve incluir o seguinte texto na cláusula sexta dos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente à receita do serviço de transmissão. Então tivemos um ajuste na redação daquelas duas parcelas que serão introduzidas à RAPO para remunerar melhorias. E para os contratos de concessão de serviço público de transmissão prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, de 2013, o texto a ser incluído na cláusula sexta deve considerar a variável X, que é o número índice definido pela ANEL, no processo de revisão periódica, a ser somado ou subtraído do IVI destinado a estimular a eficiência e capturar ganhos de produtividade para o consumidor. E aqui a gente traz então a redação daqueles contratos que foram prorrogados. Então adiciona-se o índice X nas duas parcelas referente a melhorias. E verifica-se que a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de transmissão, resultante da audiência pública nº 74, de 2014, está aderente aos aprimoramentos consolidados na resolução 643 e, portanto, em condições de ser aprovado por este colegiado. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.1222.2004.04, voto por aprovar o modelo padrão de aditivo aos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica nos termos da minuta em anexo, como aprimoramentos decorrentes da edição da resolução normativa 643, de 2014, que alterou então a 443, de 2011, a qual estabelece a distinção entre melhoria e reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por aprovar o modelo padrão de aditivo aos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, com aprimoramento decorrente da edição das resoluções aí mencionadas, a qual estabelece a destinação entre melhoria e reforço em instalações de transmissão sob responsabilidade do concessionário de transmissão. Próximo item.